Baby quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1, tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me pegar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede por via levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Exatamente de Minas Gerais, certo? Da hora, conexão, vários batalhas, vários estados Mil grau, igual par, família Aí, Hinoto versus Big Mike Big Mike começa, todo mundo joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vem naquela vibe, rapaziada Vamos com a mão pra cima daquele jeito, vem Lança a braba de A Vem Na máxima vibe Aí, rapaziada, vamos que vamos então Tem que acreditar, pra fazer acontecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E pra fazer acontecer, você tem que acreditar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh Oh, oh, oh E Nutu, garoto, lembro de você quando eu fui em BH A gente tava comentando lá fora sobre o azar que você dava de não batalhar Mas você não apoiou pra mim lá E vai a sonha aqui Porque sinceramente não é MC Hoje você só deu sorte pra azar Ok, não dei sorte pra azar Eu vim pro sorteio meu mano Só que cê sabe que eu não vou ramelar Cê sabe que eu tô improvisando Eu não vou ramelar Eu não vou perder, eu não perco pra você Você só deu a sorte de batalhar com o Rinoto Mas cê sabe mano que você vai perder Eu não vou perder e eu não sei Eu só tentei fazer minha rima E quando eu jogar ela para o alto Cê sabe a plateia vem com a mão pra cima Você falou que você não ramela Sinceramente agora de olho Você não ramela, você é rebela Fazer eu te matar é só branco o olho Ok, caguejou meu mano Cê sabe que a rima dispara Enquanto cê joga a rima pra cima Me avantilare direto na cara Então cê tem que entender meu mano Não jogo pra cima, eu não jogo pro alto Eu rasta sua cara no chão E depois você fica deitado no asfalto Não importa pra onde ela vai Só importa se a sua rima vai ser boa Pode jogar na cara Que a esquiva é do balcão E o contra-ataque é do balcão Não dá cuidado se você é dano na mãe Agora você pode atacar Mas o contra-ataque você não sabe de onde vem Só vem de onde vem Cê sabe meu mano Cê tá gaguejando Só que não adianta o contra-ataque Se no final você não tá atacando Sua esquiva é forte meu mano Só que cê sabe que você é pior Pode vir com o contra-ataque Que eu tenho de ataque E a minha defesa é muito maior Sua defesa é muito maior A defesa será que é o ataque? A atitude de você vir aqui E atacar quando eu pego no mic Você só fala que eu tô gaguejando Você só fala que eu tô errando Só que em cima da minha falha Você não aproveita e também tá falhando Ok Em cima da sua falha mano Eu não tenho que aproveitar Só que eu tenho que botar na sua cara mano Pra você poder improvisar Só para que eu tô gaguejando Ele só fala que eu tô gaguejando O seu erro eu tô apontando E mesmo assim você não tá melhorando Fechou Fechou fechando Vamos fazer barulho pra essa batalha rapaziada Família vocês tão bem desanimados Vamos daquele jeito É a primeira fase ainda Bom dia Barulho pro primeiro round Aê família Isso aí Tá vendo como vocês conseguem? Eu confio em vocês mano Cada um de vocês Vem enfrentou frio Falou hoje é sábado É leste papai Esqueça tudo Aí rápido e rasteiro Vamos pra votação Da forma que aconteceu Muito barulho pra quem gostou das rimas de Big Mike Computado Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de Rinoto Big Mike 1 a 0 Mas tudo que vai Tudo que vai Vem Já joga a mão por um alto Já Vem 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 Aí na sagacidade Vem com a mão lá E aí rapaziada Geralt com a mão pra cima Esse daqui Muitos lembram dele É um homenagem Para o parceiro Kinev Tá ligado Peraí Deixa eu ver se eu lembro Deixa eu ver se eu lembro De que o ati a tristeza é poesia dos livre mineiro Livre mineiro Livre mineiro Livre mineiro De que o ati a tristeza é poesia dos livre mineiro Livre mineiro Livre mineiro Oh 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 Ok Ok Satisfação assim Você diz que eu disse do seu erro mano Mas eu não quero te apontar Eu só tenho o que fazer meu freestyle E na rima mano eu te matar Não falo do erro do que aconteceu Eu não falo do que eu fiz O que eu vou fazer Eu só falo que isso é batalha Se isso é batalha você vai morrer Desencaixou Eu esperava algo melhor O seu erro eu nem apontei O beat fala ele por si só Então você já tá vendo meu mano Que agora você vai ficar na pior Não adianta falar do meu erro Pegar o microfone Não faz é melhor É verdade mano Ei A gente tem que representar Lembro que chega no final do beat No final das contas você desencaixar Só que você sabe meu mano Ei Que no freestyle mano Eu te tomo O meu flow desencaixa do beat Mas o meu medo desencaixa do teu lombo Não Tá verdade Você não tá encaixando em nada Sua rima não tem improvisada mano Seria melhor se fosse decorada Você fala só que desencaixar E falam até de apontar Eu tô mais pro apontador E o pantofina eu vou passar Ok Você tá mais pra apontador Só que seu lápis não sabe escrever Não adianta você apontar Você tem que chegar e fazer Posso desencaixar meu mano Posso Até perder o tempo do beat Só que você sabe meu mano Eu te quebro Não adianta Não vai ter repeat Você quer ver eu apontar uma coisa Só que eu não vou apontar uma falha Eu vou apontar ele pra plateia Onde você vai me aplaudir lá da batalha Eu vou passar demais E o Rinaldo não vai tá aqui Porque ele não teve peito pra desenrolar E se tornar um bom MC Ok Posso até te aplaudir Se você passar Só que você sabe demora Você sabe que eu venho de MG Nunca dá vitória antes da hora Você sabe meu mano Você tá entendendo Lembra o que você pode fazer Você pode botar na batalha e ganhar Só que você também pode perder Eu também posso perder Mas eu não vou perder por você Porque eu só não admito Seja em PH ou seja em SP Afinal das contas Em qualquer estado Você sabe que você tem voz Você é de BH Pode ir embora pra lá BH é nóis Muito barulho pro segundo round Da hora, da hora Cadê o mic? Vou pegar pra minha parceira O Big Mike tá aqui É isso mesmo Rápido e rasteiro Pede a votação aí Então é isso aí rapaziada Já vamos na votação Não é não? Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Rinoto É isso, é isso Diferentemente Barulho pro quem gostou Das rimas de Big Mike É isso Dois a zil Família, muito barulho Para Rinoto, certo? Aí ó Esse é o freestyle mano Tem gente refoda mano Claro MC do Brasil inteiro Vocês não tem noção Eu tô aqui pegando os nomes mano Tem gente do Nordeste Do Sul É muito louco Ver o que tá acontecendo Hoje em dia As batalhas de rima Deram um passo muito grande E é só o começo mano Capítulos novos da história Tá pra chegar aí E é nóis família Dá um salve monstro Pô, queria deixar o salve Tô muito feliz De ter saído no sorteio Eu cheguei em SP ontem Diretamente lá do interior De Minas Gerais E a cena de vocês É muito linda mano Eu só tenho a agradecer Mesmo a recepção E tudo que colou O Big Mike monstro Vários MC monstras aí E é muito foda Tá aqui presente E tá acompanhando isso Certo? E semana que vem Eu tô de volta Se Deus quiser Sorteado de novo Pega o sorteio meu irmão Pega o sorteio Vai passar na mão Cuidado com quem Vê nóis do busão Mó situação Guardinha parou Ela com a irmã na mão Se eu guarda a beira Que eu prendi no zíper Eu fui mal sequela Então